Oi, oi, testando. Boa tarde a todos. Meu nome é Victor Martins, eu sou perito forense na área da informática e na área da grafoscopia. E hoje a gente vai abordar um tema aqui relacionado à perícia na área da computação forense, que acontece tanto no ordenamento jurídico nosso, que a gente tem o perito forense, que é o perito judicial, quanto o assistente técnico e quanto a perícia também extrajudicial, que é fora do âmbito processual. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre a questão dos requisitos para se tornar o perito judicial, da rede de trabalho, do salário, questão de recebimento de honorários, como que funciona, e qual é o procedimento que você tem que fazer para você entrar nessa área judicial. Aqui o perito forense, a gente tem que entender o seguinte, a questão do perito, ela é genérica, você consegue atuar em diversas áreas, tem perícia na área da engenharia, da contabilidade, da administração, da biologia, da química, da computação. Porém, o perito forense, ele está um pouco acima desse perito que eu falo que é genérico, porque ele tem que ter conhecimento de fórum. O fórum remete ao fórum mesmo, que é processo judicial. Ele tem que saber interpretar o processo, saber o valor da causa, saber quais são os quesitos, quais são os litígios que estão acontecendo, que tipo de perícia que tem que fazer. Então, tem que ter uma leitura do processo. E se você não tiver esse conhecimento, você pode ficar perdido, porque ainda existem leis da ação, são as leis que a gente tem que ver o Código Processo Civil, que ele fala sobre os prazos do perito e o que o perito vai ter que colocar no laudo pericial. Então, a gente tem essas duas categorias. Dentro do, atuando no processo judicial, a gente tem o perito judicial e o assistente técnico. Fora do processo, a gente tem o perito que a gente chama de extrajudicial. Ele pode atuar em processos administrativos. Os famosos PADs têm muita perícia também na área da informática para ser feita. Inclusive, na Secretaria de Estado da Fazenda, a gente tem algumas perícias no âmbito do processo administrativo de sistemas que deixam de enviar informações, como exemplo, para o SPED fiscal. E chegam valores errados e essa empresa pode ser até mesmo multada. Vai vir um fiscal, vai fazer a verificação toda na empresa. Se constatar ali que a informação foi enviada errada, pode gerar uma multa para a empresa. E isso ainda está na fase administrativa do processo. E pode ser contratado um perito para ir até o local da empresa, fazer uma análise técnica do sistema e comprovar que ali houve uma falha no envio da informação. Comprovando isso, dentro do processo administrativo, você consegue, com o laudo pericial, e depois de devidamente analisado e julgado o processo administrativo, você consegue evitar uma ação judicial contra a empresa. Isso é muito importante. O papel do perito em computação forense, ele está amplamente ligado no cotidiano. Quase tudo hoje é informática, quase tudo hoje precisa do perito na área da informática. E diferente do perito oficial, também conhecido como perito criminal, isso não precisa de concurso público. E a gente vai ver os requisitos aqui para você se tornar um. Eu resumi aqui a questão de requisitos da seguinte forma. Não há necessidade de ter curso superior, bastando apenas habilitação legal e conhecimento técnico forense na área da atuação. O novo Código de Processo Civil de 2015, ele tirou a questão que era necessário ter curso superior na área para você atuar como perito. Ou seja, se você for tecnólogo, se você tiver um curso técnico, você pode ser perito judicial. Você tem essa possibilidade. A questão de estar legalmente habilitado, eu vou dar um exemplo aqui. Se você é formado em engenharia, um curso técnico ou um bacharelado, você precisa ter um registro na área da engenharia civil, você precisa ter um registro no CREA. A nossa profissão, na área da informática, a gente não tem conselho. Não tem conselho de classe de profissão. Então, a gente retira essa previsão aqui da habilitação legal. A gente não precisa estar registrado em conselho. Então, isso facilita mais ainda a atuação do papel do perito na área da computação forense, em processos judiciais. O conhecimento técnico é claro, porque as partes vão querer saber quem é você, que tipo de habilidade você tem, se você já atuou em processos onde teve litígios semelhantes, para você não ser até mesmo impedido de atuar naquele processo. A gente vai falar também sobre impedimento e suspeição em relação ao perito. Então, praticamente é isso. Não há necessidade de ter curso superior, não tem a necessidade de ser habilitalmente legal, porque a gente não tem conselho de classe de profissão. Você tem que ter conhecimento técnico na área que você for atuar e conhecimento forense. Idade para ser perito. Tem até uma questão ainda que está em discussão sobre a idade para ser perito. porque foi tirada também essa previsão, mas parte-se do Código Civil que a maior idade se dá aos 18 anos. E o perito, quando ele emite um laudo pericial, ele tem uma responsabilidade atrelada. Então, se você está apto a todos os atos da sua vida civil com 18 anos, tecnicamente seria essa a idade. Mas existem alguns magistrados, alguns juízes que já estão falando sobre a questão de pessoas entre 16 e 17 anos, que já tem conhecimento técnico na área, já tem uma habilidade, já consegue atuar. Aí existem outras previsões aí na legislação que você consegue permitir aí que uma pessoa entre essa idade, ela possa exercer também o papel de perito judicial. Existem obstáculos, mas existe também esse amparo legal para que possa ser feito. E quem precisa do perito? É o juízo, as secretarias do juízo, você entra aí nas varas cíveis, nas varas de família, você entra aí nas varas da fazenda, tanto estadual quanto municipal. Justiça federal, justiça do trabalho, obviamente as partes, que elas vão contratar assistente técnico. Os advogados sempre precisam de peritos para entrar nessa área, ainda mais nesse tempo aí de rede social, onde está acontecendo muita ofensa nas redes sociais, calúnia, difamação, está acontecendo muito. Então o que acontece? Os advogados estão contratando os peritos na área da informática para realizar laudos periciais e perpetuar todo aquele fato que ocorreu na ofensa, seja no WhatsApp, no Facebook ou qualquer outro meio de comunicação, para que assim ele esteja municiado de provas e possa entrar aí com o processo judicial, tanto na esfera penal quanto na esfera cível. Então o perito em computação está sendo muito requisitado nisso e em outras áreas também que eu vou falar. E principalmente as empresas, gente. Tirando o lado do processo, as empresas precisam de perito de computação forense. Exemplo, empresa de call center, telemarketing. Se você for ver o nível de rotatividade dos funcionários, elas são altas. E você tem aí a questão dos acessos indevidos que acontecem nesses sistemas, seja para pegar informação, para utilizar com terceiros. Um acesso indevido na internet, a Gol, existe uma regra que você não pode fazer esse acesso, aí se você tenta burlar, utiliza Prox, outras funções para você ficar navegando em sites que não são apropriados pelas regras da empresa, essas pessoas acabam sendo demitidas. Só que se você, a empresa, não se municiar com uma prova, amanhã esse funcionário pode entrar com uma ação judicial, parte da presunção que ele está falando a verdade, ele não precisa levar nenhuma prova, que ele foi demitido sem justa causa. E se a empresa não tivesse municiado dessas provas, se tiver um laudo, se tiver uma segurança ali, um respaldo, amanhã para ela comprovar que esse funcionário foi demitido de forma legal, pode gerar um problema enorme para ela. Então você consegue também ter essa questão do perito ser contratado pelas próprias empresas, o que está acontecendo muito. A questão de honorários. Aí eu sempre coloco algumas imagens mesmo relacionadas ao meu trabalho, à função que eu exerço. Aí tem a seguinte questão, como calcular, porque também ninguém quer trabalhar de graça, ninguém quer ter um trabalho onde a renda não seja satisfatória. Então para você fazer um cálculo em cima dos seus honorários, no processo judicial, ou para você ser assistente técnico também no processo, você tem que verificar suas horas gastas, qual que é o tempo que eu vou levar para fazer esse laudo. Eu tenho que fazer diligência? É no interior? Eu vou ter que gastar com passagem de avião, de ônibus? Você tem que colocar tudo isso. As ferramentas que você vai utilizar, em algumas vezes você não tem a ferramenta, mas você pode adquirir essa ferramenta. Então você pode incluir também um valor da aquisição da licença temporária para você realizar um, vamos supor, uma análise no HD para ver se ele está evado de vício. Você pode simplesmente comprar a licença, colocando isso também dentro da sua proposta de honorários. E o valor da causa tem que ser observado. Você pega causas de diversos valores, de mil reais a um milhão. Então você tem que observar o valor da causa para você pedir também uma proposta de honorários condizente. Eu tenho uma perícia que eu estou fazendo em São Gotardo, que é na implantação de um sistema informático para uma cooperativa de grãos. Eu sou perito do juízo. O valor da ação é de um milhão de reais. Aí você coloca as horas que você vai ter que fazer para chegar no local, para a sua perícia. Você tem que pegar ônibus. Fica três, quatro, cinco dias no local. Você tem que colocar todas essas observações para você colocar uma proposta de honorários condizente. Aí isso torna aí. Pode ser dez mil reais uma proposta de honorários, sete mil e quinhentos. Isso tudo vai depender. Você colocando, especificando tudo, o juiz pode até arbitrar se as partes não gostarem. Falar, ó, isso aí está muito alto. Mas quando está bem explicado, o juiz olha, fala, tá, dez mil, não vai ser. Eu vou arbitrar aqui então para ser sete mil reais. Cada uma das partes vão pagar o valor tal. Isso também pode ser feito. Então a gente tem que observar isso tudo para ter um valor, para ter um valor aí onde você vai ter o seu recebimento normal e você vai arcar com os gastos que teve em relação àquela perícia. O que acontece, gente? Nessa perícia de São Gotardo, que eu sou analista de sistema, eu tenho que fazer toda a verificação do software, eu preciso também contratar profissionais especializados em bancos de dados, programadores em linguagem que eu desconheço, não tenho conhecimento técnico, que eu só posso atuar até onde vai a minha expertise. Se eu chegar e tiver um obstáculo, não é que eu não vou precisar fazer, não posso fazer a perícia. Eu posso contratar alguém que vai suprir aquele recurso técnico no momento. eles são chamados de assistentes do perito. Você pode ter isso. A gente entra um pouquinho também na parte da responsabilidade do perito. Em algumas palestras, alguns cursos, eles nem chegam a falar sobre essa questão. E é muito importante falar disso, porque eu falei sobre a questão da responsabilidade do perito, você tem tanto no Código Penal quanto no Código Civil a questão da legislação para quem no Código Penal fazer falsa perícia. Isso aqui a gente viu há pouco tempo atrás, teve uma reportagem sobre um caso de um filho do governador, esqueci o nome dele, não me recordo, onde o perito está respondendo por falsa perícia. Os outros peritos contratados analisaram o laudo e verificaram que o que ele falou não coindiz com a verdade. Então ele está respondendo o processo por falsa perícia. Aqui no Código Civil não analisa essa questão do dólar, do Código Penal. Aqui é só a questão da culpa. Então se você gerar dano para outra pessoa com o laudo pericial que você vai elaborar, você pode responder por isso também. Você tem que indenizar a pessoa a partir da extensão do dano que ela tem. A gente continua aqui no Código Penal com a corrupção passiva. Isso aí, essa questão da lava jato aí, a gente está vendo muito falando sobre isso. Corrupção passiva e concussão. Por que vocês respondem por isso? Porque todo perito judicial ele é um auxiliar da justiça. e o auxiliar da justiça é equiparado a funcionário público. Quando equipara-se a funcionário público aplica-se o que também vai ser aplicado a um funcionário público. Então a gente tem a corrupção passiva que é solicitar ou receber vantagem devida e concussão que é exigir dinheiro. Acontece isso. Você pode pesquisar na internet que você vê muitos peritos judiciais que são processados por essas questões. e com isso eles podem fazer uma alteração para o laudo causar um outro resultado. Então eles também vão responder por falsa perícia. Aqui a gente entra também na questão da prevaricação que é retardar ou deixar de praticar atos de ofício. Ou seja, o juiz virou para você e falou assim é 30 dias para você entregar o laudo. mas aí o real vira para você e fala assim estende esse prazo um pouquinho para 60 dias que eu tenho que levantar uma informação pegar algumas coisas e você acaba fazendo isso. Você vai deixando o prazo passar. Então se você prevaricar você responde por isso também. Lembrando que o autor está de olho em você. Ele também tem um assistente técnico que fica observando o papel do perito do juízo. E a fraude processual. Aqui já é o contrário não é o perito. É quem vai levar o corpo de delito ou seja, o material para ser periciado que vai responder pela fraude processual. Que é o que? Manipular a informação. Dar um ar de ser uma coisa para o perito fazer a análise. Quando ele verifica e conclui o laudo dele e mais para frente pode acontecer posteriormente pode acontecer uma análise técnica e descobrir que aquela informação enviada foi manipulada quem entregou essa informação vai responder por fraude processual. Então aí a gente tem se a gente está dentro da área do processual a gente já viu boa parte da responsabilidade do perito. Aí o perito no código de processo civil isso aí eu coloco é questão de diligência vocês vão carregar é processo de 25 30 volumes esse aí é lá de São Gotardo a extensão do processo não para toda hora sobe um volume você tem que ir lá fazer a carga dos autos e ler o processo todo se você não tem conhecimento forense você fica perdido então por isso que é muito importante ter o o curso do perito na área forense e aonde que você vai atuar na justiça federal você vai lá na justiça federal e faz seu cadastro lá tem uma área específica para perito e é muito bem recebido se você quiser ir direto no juízo está de porta aberta você pode falar frente a frente com ele na justiça do trabalho na justiça estadual aí a gente entra nas varas civil, fazenda e família é onde tem mais perícia na área da informática e nos juizados especiais no juizado especial por causa da questão da celeridade processual não é permitido perícia mas é permitido a utilização de prova antecipada que é o que eu falei com vocês que o advogado vai contratar você para fazer um laudo sobre uma questão da ofensa a ofensa ela também se estende na área civil estendendo na área civil porque você causou dano a outra você tem o direito ali de pedir indenização em questão de um dano moral que você sofrer então nos juizados especiais peritos já estão elaborando esses laudos técnicos antecipados para que com isso possa ingressar num processo do juizado e ele mesmo já tomar uma solução para o litígio e aí o assistente técnico código de processo penal é o que eu falei um pouquinho mais cedo dentro do código de processo penal você tem o papel do assistente técnico porque quem que é o perito na área penal na área criminal é o perito oficial está disposto lá no código então quem pode fazer perícia é só o perito oficial é só o perito concursado mas a gente tem o papel de assistente técnico nesse caso aí foi até semana passada que eu fui em Florianópolis para analisar o material probatório que está acontecendo na esfera criminal sobre são casos que acontecem toda profissão aparece diversos tipos de ocorrências para ser analisado não é uma coisa que a gente quer que aconteça todo dia mas tem muitos clientes que estão me procurando porque eu consegui analisar algumas teorias em questão da quebra da cadeia de custódia de material probativo e estão me contratando para fazer essas análises aqui envolve material deletitivo de pornografia infantil juvenil o que acontece todo perito ele tem que seguir as normas técnicas que está na BNT que está na RFC que está na doutrina também a gente tem aí o tratado da computação forense que é excelente para isso acontece que se você quebra a cadeia de custódia a custódia é o seguinte eu vou falar dela um pouquinho mais para frente mas vou adiantar do momento que é aprendido o HD o computador ou qualquer outro dispositivo informático você tem que registrar todas as fases do processo que o HD vai passando até chegar no local onde vai ser armazenado acontece que se você acessar o HD no local você tem que gerar o código hash dele ou fazer uma cópia daquele HD com essa cópia que você gera o código hash e deixa ele armazenado por quê? como que você vai comprovar que se no local aprendido na cena de crime aquela informação vai ser a mesma que vai ser analisada no laboratório você tem que comprovar isso você comprova isso com o código hash você pode usar aí uma função SHA256 você gera o código hash na cena do crime e depois quando você vai analisar no laboratório você verifica a compatibilidade dela é óbvio que pode acontecer que no caminho surjam os bad blocks são aquelas falhas que tem no HD e com isso o código hash altera mas as ferramentas específicas que o perito usa eles informam onde tem bad block no HD então se você vai fazer uma nova análise desse HD e descobre que tem uma nova falha nele você consegue comparar as anteriores para verificar a integridade daquele HD se é o mesmo e quando não segue essa regra a gente pode atacar o ponto da quebra da cadeia de custódia ou seja quem te garante quem consegue garantir que na data daquele fato até a análise do perito em laboratório a informação é a mesma se não consegue fazer essa essa confrontação e tornar essa veracidade você fica em dúvida e em processo criminal tem muito do indúbio para o réu na dúvida absorve o réu se você não pode comprovar aquela informação aí pode chegar nesse ponto então aí foi lá em Florianópolis eu fiz a diligência na Polícia Federal e fiz essa análise então o perito oficial ele te atende ele te recebe te dá todo o material você tem acesso a tudo o HD todo o material que foi aprendido as ferramentas que a própria Polícia Federal utiliza para fazer a verificação e análise desses conteúdos deletitivos que tem e na Justiça Estadual a gente entra aí como assistente técnico no Tribunal do Júri está tendo muito deixa eu ver se até no próximo slide aqui já tem uma informação que eu até falei na questão de revelação dos metadados que tem nas imagens toda imagem hoje no dispositivo informático você bate foto salva tem informação de GPS altitude tem diversas tem diversas informações ali onde a gente pode revelar aqui nesse caso o réu estava sendo está sendo acusado de ter saído de um determinado local e vindo a Belo Horizonte e cometido um homicídio só que durante a estadia desse réu na determinada pousada em Angra dos Reis eu consegui pegar as informações do telefone celular do iPhone que ele tinha que ele tem o iPhone está até em cadeia de custódia está depositado na Secretaria do Juízo e eu consegui extrair as informações e comprovar que na data do cenário ocorrido do homicídio um dia anterior ele estava em Angra dos Reis ele estava numa ilha tinha pegado uma lancha estava há tantas milhas náuticas da pousada e eu consegui comprovar isso com a imagem com as ferramentas que estavam lá para extrair as informações da XGIF e eu consegui trazer a informação pelo Google Maps porque são formas que ficam mais fáceis dos juízes das partes do processo entender a informação ferramentas habituais que eles usam que pela distância das milha náuticas até a caminhada para chegar na pousada até a vinda de Belo Horizonte seja de avião de carro de ônibus não tinha como o réu chegar aqui e cometer o assassinato e voltar e no outro dia tirar uma foto na pousada seis horas da manhã eu consegui comprovar isso eu consegui levar essa informação apesar que quando me contrataram já estava numa segunda fase do processo e ele foi foi anunciado a plenário então ele vai vai ter o julgamento dele no tribunal do júri e eu vou participar desse julgamento se eu não me engano acho que é 12 de dezembro eu tentei que verificar a data onde eu vou demonstrar a tecnologia para os jurados porque às vezes eles não tem conhecimento da informação que consegue ser extraída mas eles entendem da aplicação porque comumente eles estão utilizando estão tirando foto estão tendo informação então a gente pode atuar também nessa parte do tribunal do júri sendo assistente técnico e levando essa informação isso aqui gente com a informação dessa aqui o 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 jurado entendendo que realmente com a com as informações que estão aqui não tinha como ele vir aqui assassinar uma pessoa e voltar para a para a pousada ele pode ser absorvido então são provas importantes quem faz isso o advogado não faz essa prova quem faz a prova é o profissional na área da informática então aí vocês começam a pensar o tanto de de prova que pode ser gerado com esses dispositivos informáticos que tem né e cabe a gente divulgar que tem existem essas possibilidades porque a maioria dos advogados eles não sabem disso e a gente tem que demonstrar tem que trazer essa informação é a público porque assim que se contrata o perito e com esse efeito hoje que está tendo de lava jato esse efeito CSI aí começou a ter uma demonstração maior do perito aqui eu já falei um pouquinho né da questão da atuação mas não falei do perito ad hoc na área penal na área civil é só judicial assistente técnico na área penal a gente tem um assistente técnico e tem um perito ad hoc o perito ad hoc acontece muito no interior gente porque não tem o instituto de criminalística aqui não está presente em todos os lugares e nem todos os municípios tem peritos mas os peritos atuam em diversos em diversos municípios para cobrir essa falha e com isso a autoridade policial ela pode designar ali dois peritos idôneos para realizar a perícia oficial ou seja você é um perito ad hoc é um perito para aquele feito só para aquele momento e falando um pouquinho do perito judicial e do assistente técnico a gente tem a questão o perito judicial ele é nomeado pelo juiz quem nomeia é o magistrado ele tem que ser imparcial ele não pode tender para lado nenhum ele tem que ficar coerente ali com o que está no laudo ele pode ser ele pode sofrer impedimento ou suspeição a suspeição gente é quando o perito pode ser um parente do autor ou do réu ou então até mesmo do juiz isso acontece então é nomeado é um conhecido e pode arguir sobre suspeição mas a decisão é do magistrado se ele entender que realmente tem um grau de parentesco pode beneficiar ali uma das partes aí pode ser deferida aí a suspeição do perito o impedimento é a questão de ter improbidade administrativa no caso de já responder um processo por falsa perícia ou não está legalmente habilitado não está capacitado para realizar aquela perícia ele elabora o laudo pericial responde os quesitos que são apresentados pelas partes e esses quesitos são elaborados pelo assistente técnico então às vezes num processo onde tem um litígio da computação florence você consegue ter dois profissionais da área um que é assistente técnico para elaborar quesitos e o outro que é o perito do juízo e recebe os honorários em juízo ou seja quando igual no caso da perição Gotardo quando eu solicito os honorários periciais antes de iniciar já é depositado você já tem a segurança ali que você vai receber tá e você pode solicitar até 50% do valor para iniciar os seus trabalhos periciais então o restante você só vai receber depois de prestado todos os esclarecimentos que é a resposta dos quesitos que é o quesito os quesitos iniciais e os suplementares que também podem ser feitos o assistente técnico ele é indicado pelas partes tá ele pode ser parcial não tem problema ele ser porque geralmente a parte que vai contratar não quer que você vai contra ela quer que você vai a favor dela não cabe suspeição ou impedimento elabora o parecer técnico que é diferente de laudo pericial o laudo pericial é do perito do juízo o parecer técnico é feito a partir desse documento então você pega o laudo e analisa ele se houve alguma falha se houve um procedimento que não está de acordo com as normas você vai fazer toda essa análise e elaborar o seu parecer o juiz vai apreciar os dois e recebe os honorários diretamente do contratante ou seja independe de receber do juízo e qual que é a questão aí do da custódia que eu estava falando mais cedo custódia do corpo de delito o corpo de delito é o que vai ser periciado porque o que acontece comumente a gente está interligando o corpo de delito com aquela pessoa que foi assassinada que está lá morta no chão mas não é corpo de delito é tudo que o perito analisa então aqui a gente tem o que mídias de backups de um sistema esse sistema você vai analisar o código fonte dele vai analisar a aplicação de banco de dados então isso é um corpo de delito onde você vai fazer a análise e cadeia de custódia é todo o trajeto do corpo de delito de vez em quando eu coloco alguns vídeos lá no IGTV no Instagram e também no Facebook e eu recebi um dispositivo informático que é um tablet lá da comarca de Divinópolis ou seja o perito não precisa se restringir só aqui ele pode se cadastrar em dezenas de outras de outras comarcas e você não precisa ir lá pegar nesse caso aqui eu combinei de ser enviado o dispositivo diretamente para o meu escritório então você tem a cadeia de custódia que é o que? o cliente entregando o dispositivo informático para advogado o advogado colocando isso nos correios os correios te entregando então você tem toda a cadeia de custódia ali daquele evento você tem que preservar isso até retornar esse material para quem é detentor dele aqui no caso desse telefone aqui eu vou falar um pouquinho sobre as peritas que acontecem é um tablet que está evado de vício ele fica ligando e desligando e levou em assistência técnica e falou que é mau uso então você faz a análise para comprovar e tudo que o perito faz é embasado em procedimento operacional padrão perito não fica inventando tudo não você pega a doutrina e lê que tem muita coisa lá falando como você vai proceder para realizar uma perícia agora quando você não tem isso na literatura e você tem que fazer uma adaptação é óbvio que você vai fazer um ensaio antes você vai fazer dezenas de testes para saber se aquele procedimento vai ser funcional para você aplicar na peça porque se tratando de uma peça única que está sendo periciada por causa de um litígio se você estraga aquela peça danifica você vai responder por isso você vai gerar dano a outra pessoa então tem que ter muito cuidado quando for realizar procedimentos que você não conhece ou procedimentos que você não tem na literatura se você não tiver nela você faz ensaios antes de testar aí você vai desenvolver o seu próprio procedimento operacional padrão e com dezenas de testes e você vendo que isso é funcional você pode contribuir isso com a área da ciência florente que a gente tem dezenas de palestras de eventos na área da ciência florente aonde as pessoas levam novos procedimentos operacionais para ser divulgados para outros peritos então aqui praticamente quando se trata de evidência digital a gente tem a parte da identificação da coleta e da aquisição da preservação e da análise se você quebra um desses procedimentos aqui você pode gerar quebra da cadeia de custódio que eu falei mais cedo e invalidar o seu laudo pericial e até mesmo o material que está sendo analisado aqui a gente tem algumas normas essa norma aí é do gabinete da presidência para registro de eventos de incidentes de segurança de informação em rede então quem quiser o número está aí da norma complementar pode pegar na internet que lá tem um passo a passo de quando o incidente é em rede de como que você vai trabalhar em cima dele tirando isso você tem outros outras normas técnicas que é a BNT que é a 27 037 de 2003 que trata sobre coleta aquisição e preservação de evidências digitais ela é baseada numa RFC que é a 3227 então você já tem uma norma um procedimento internacional que já foi já foi absorvido aqui pelo Brasil então você pode trabalhar em cima dele e aqui foi até um coloquei até um link aí que eu fiz um 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 artigo e publiquei nesse blog aí que é especializado em advocacia sobre o procedimento para preservar a cadeia de custódia de evidências digitais em processos judiciais e extrajudiciais aí você pode dar uma olhadinha lá que eu explico passo a passo como faz porque os advogados estavam juntando as peças de evidências digitais no processo e não estavam seguindo as normas aí o que acontece a outra parte vem e te contrata pra quê? pra desconstruir a prova que eles montaram você consegue fazer a desconstrução da prova invalidar aquela prova material e quando você é um perito contratado você não tem a presunção da verdade que é a chamada de fé pública você não pode simplesmente falar que você viu determinada ofensa no whatsapp e depois o dispositivo foi perdido foi roubado furtado e você não tem como comprovar mais a origem você não tem a presunção da verdade então o que que a gente faz a gente utiliza uma validade jurídica que é chamada de fé pública notarial é comumente conhecido como ato notarial você vai levar o dispositivo até o cartório que é um cartório de notas vai a partir da presença de um tabelião você vai demonstrar ele toda a informação que está ali naquele dispositivo informático no whatsapp todas as ofensas que tem vai fazer impressão daquelas das telas dos prints vão colocar isso na ato notarial e você vai ter ali um material validado material com fé pública ou seja se amanhã aquele dispositivo se perder você tem a presunção da verdade do tabelião que ele viu todo o conteúdo que estava lá e que aquilo é verdade então quando a gente é contratado a gente não é perito do juízo não temos fé pública a gente tem que se municiar com isso é um gasto a mais que o cliente vai ter mas ele vai estar ali protegido aí a gente entra agora nos tipos de litígios que necessitam de perícias aqui eu estou falando só da área da computação por isso a gente tem softwares e programas que são os vícios em implantação de sistemas o envio de dados divergentes para o sistema do governo acontece muito dispositivos informáticos smartphone computadores smart tv veículos gente está tendo muita perícia em cima disso pessoa compra um veículo fica 6, 8 meses usando ele quase o veículo é quase todo eletrônico e começa a dar série de defeitos leva na concessionária uma, duas, três, quatro vezes não resolve entra como ação judicial aí dependendo do vamos supor que é uma falha no software do software de injeção eletrônica do veículo está dando algum problema o carro está falhando vai nomear um perito na área da computação forense para fazer a análise para ver se tem alguma coisa ali se tem algum erro uma causa olha as fases do processo demoram assim você pega aí seis meses a três, quatro, cinco anos é complicado demora mas a parte do perito a partir do momento que você é nomeado você tem tantos dias para realizar a perícia então você faz o seu trabalho aí o restante aí advogado você recebe pega a sua parte e vai embora aí o restante advogado juiz aí tem um monte pode você pode ser solicitado pode ter alguma outra audiência de instrução de julgamento pode te chamar para arguir o perito isso acontece no caso até no papel de assistente técnico no laudo que eu fiz para a justiça federal eu fui intimado para prestar declaração do laudo pericial que eu fiz então aí foi eu fui chamado na audiência de justiça de julgamento o juiz me arguiu me fez algumas perguntas o ministério público também fez outras e eu tive que falar sobre o laudo o bom é que você fica restrito somente ao laudo se fazer alguma pergunta fora você não precisa responder pode pode acontecer pode acontecer se alguém tiver alguma pergunta no meio do caminho pode falar que fica melhor até de responder mas pode acontecer pode chamar o perito sim aí são duas imagens que eu coloquei isso aí é um dispositivo informático é um celular nem é um smartphone isso aí da Nokia e tem aí esse essa evidência de oxidação isso foi levado numa assistência técnica a assistência técnica falou que foi mal utilização do aparelho tá e a autora falou que não foi mal utilização esse aparelho nunca chegou perto de uma umidade que poderia causar esse tipo de dano ele nunca molhou nunca aconteceu nada disso então aí nomeou um perito juiz para fazer a análise aí realmente você consegue verificar ali que tem parte de oxidação na parede e o mais interessante é que os os telefones celulares eles têm alguns adesivos de segurança que eles conseguem te demonstrar quando esse aparelho entrou em contato com a umidade e quando esse aparelho molhou recebeu algum algum derramamento de líquido porque ele ele muda de acordo com a cor geralmente uma cor rosa clara é presença de umidade se tiver uma cor rosa forte é uma presença de derramamento de líquido você consegue comprovar isso fazer análise esses coletores de registro de ponto está tendo muito na justiça do trabalho está faltando perito os juízes falam está faltando perito na área da computação forense para fazer esse tipo de perícia um coletor desse ele tem dois tipos de memórias a MRT que é memória de registro do trabalho que aí tem informação do empregado e do empregador e tem a memória de registro de ponto a MRP ela só grava você não consegue alterar não consegue fazer nada porém existe o software que faz a captação dessas informações e a partir daquele software os dados podem ser alterados então às vezes acontece uma demissão e a pessoa não está de acordo com o que ela tinha que receber fala não na jornada de trabalho eu tive muito mais horas que isso tem como comprovar com meus cartões as impressões dos tickets que saem a cada ponto que bate e para isso o juiz nomeia o perito então ele vai lá e pega a memória de registro de ponto pega a memória o banco de dados o software extrai a informação e faz a confrontação para ver se houve alguma alteração em algumas empresas os softwares não são integrados então você pega um software que é do ponto biométrico um software que é da folha de pagamento aí naquele momento você pode pegar você tem que exportar a informação do registro de ponto para importar para a folha de pagamento se ali não seguir um procedimento pode dar sinal que uma alteração pode ser feita ali naquele meio foi o caso desse processo foi mais ou menos isso o advogado contratou um assistente técnico um analista de sistema e ele elaborou uns quesitos mais ou menos nesse sentido aí máquinas automatizadas está acontecendo muito também perícia nesse tipo você pode até chegar ali num estacionamento essas chancelas eletrônicas acesso de portarias e até mesmo máquinas industriais são as máquinas que tem sistema robótico tem muita muita questão dessa então a pessoa compra a máquina dá defeito não consegue fazer a funcionalidade que é dela vai provavelmente pode chegar e exteriorizar num processo judicial e vai nomear o perito para ir lá e verificar se realmente tem esse esse tipo de problema na internet isso acontece demais os e-mails fraudulentos que são enviados e-mails que não são autênticos eu tive esse ano há três meses atrás eu fui contratado para revelar um suposto e-mail que tinha enviado para uma empresa que houve um processo de licitação e a empresa X ganhou só que nesse meio tempo alguém utilizou esse site aqui que por sinal desconhecia ele mas desde 2015 ele existe e ele tem um recurso fantástico que você consegue enviar você tem que pagar em bitcoin para liberar esse recurso você consegue enviar um e-mail para outra pessoa passando por ser o e-mail dela obviamente o IP é outro e até mesmo quando chega no Gmail no Hotmail ele avisa olha está falando que é desse domínio mas não é o IP que está vindo é desse se você revela o código fonte lá fala e foi enviado um e-mail fraudulento enviando cópia para um funcionário X falando que eles iam fazer um processo de ia fazer um superfaturamento da obra ou seja ficou em 800 mil eles iam passar para 1 milhão e 500 aí chegou isso na empresa a empresa chamou e descontratou a parte que ganhou a licitação e o cara não entendia nada que estava acontecendo não sabia nunca enviei esse e-mail não sei o que acontece que estão falando isso aí ele me ligou até no domingo na segunda-feira eu fui na empresa e fiz a perícia em loco exibiu o código fonte e demonstrei para os diretores da empresa que foi um e-mail fraudulento não foi ele que tinha enviado com isso recontrataram ele como que é feita essa verificação de IP no caso essa autenticidade no caso da autenticidade do IP você revela o código fonte do e-mail lá no código fonte do e-mail vai ter o IP de origem da onde partiu a informação e o IP que chegou você vai pegar esse IP você vai naquele ru.is e você consegue saber da onde que é quem é o detentor desse IP com aquela informação ali você consegue também fazer uma engenharia reversa para chegar a fonte que enviou nesse caso desse site eram dois IPs um IP é da aplicação e o outro IP é do serviço de e-mail um está no Texas onde que é a aplicação e o outro está eu esqueci o nome do lugar mas Amsterdã nossa e o e-mail da aplicação está em Amsterdã então quando você chega com isso aqui você vai ali na delegacia de crime cibernético não consegue fazer nada porque está fora da jurisdição então para você investigar abrir um inquérito policial para investigar isso talvez nem consiga então por isso que as empresas procuram peritos para resolver esses litígios nem litígio é resolver esses problemas que acontecem antes mesmo de fazer um boletim de ocorrência ou registrar qualquer outra função então a partir do momento que você consegue revelar o código fonte você consegue analisar toda a trajetória daquele e-mail no caso no próprio Gmail ou então no Outlook eu consigo ter acesso a esse tipo de informação consegue a própria funcionalidade você entra lá em opções avançadas tem exibir código fonte do e-mail ele te revela tudo é excelente também o bom é quando o e-mail utiliza certificado digital isso facilita muito eu prezo de utilizar meus e-mails eu envio sempre com meu certificado digital quando são informações que eu sei que é importante para comprovar quem está enviando a integridade da pessoa o certificado digital cai até no não repute se você emprestar o certificado digital para alguém e ela fazer alguma coisa enviar o e-mail parte que é você responsabilidade é sua que cai sempre sobre você a partir da hora que é usado um VPN ou algum gerador de IP aleatório como é que você vai conseguir identificar de onde realmente veio esse e-mail é isso aí a gente chama de anti-forense isso acontece muito utiliza isso muito pessoas utilizam proxy não consegue chegar a origem e você acaba entrando na área da anti-forense você fala cheguei até aqui não consigo passar a computação forense ela é maravilhosa essa área da perícia mas é uma área da perícia onde tem mais anti-forense numa cena de crime você consegue ter um computador criptografado um disco rígido criptografado vamos supor que a polícia vai estar cumprindo um mandado de busca e apreensão na hora que chega você fecha a tampa do notebook atualmente e daí no caso vocês tem um tempo estipulado para fazer essa perícia por exemplo de 6 meses a 5 anos até 10 anos se for processo judicial o juiz estimula vai colocar o prazo claro que pode ser prorrogado se houver necessidade quando você é contratado por uma parte por uma pessoa por uma empresa geralmente eles querem isso em 15 dias 20 é corrido então por isso que você tem que saber seu preço quanto você vai cobrar para fazer isso você vai precisar de mais gente para te ajudar para entregar um laudo 5 dias vou então tem que colocar tem que mensurar isso você tem que sempre delegar você tem que estar sempre delegando algumas funções porque se você pegar para fazer tudo daqui a pouco chega 20 serviços para você você não consegue resolver você não entrega nenhum laudo você falou em relação a não utilização da PRO que você consegue chegar ao IP original qual que foi a ferramenta que você falou que você utilizou tem o ru.is que você entra e lá é who.is lá você consegue colocar o IP e ele vai te informar quem é o detentor quem 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 está com aquele IP né e não quem está utilizando é da onde que é igual aqui a gente tem a gente tem eu esqueci a sigla dela mas é que envolve a América Latina e o Caribe aí consegue te informar aquele IP ele parte dali agora quem está utilizando quem que é o detentor localização de mapa tipo quem é o detentor dele de precisão você sabe mais ou menos não não tem como aí é igual se você quiser fazer um uma perícia uma investigação para você descobrir de quem que enviou um uma mensagem uma informação pelo amparo da lei você pode conseguir isso com a ordem judicial ou seja eu cheguei até um IP o IP eu sei que o IP quem está quem é o detentor do IP é a NET consegui essa informação entrei lá nesse site consegui a informação que a NET que é a utilizadora dele mas para você chegar quem é o contratante lá da NET que está utilizando aquele IP só com a ordem judicial se você obter essa informação é uma informação ilegal você não pode utilizar ela como prova em lugar nenhum tá e hoje em dia a gente sabe que o número de IP né está entrando o IPv6 aí já está em utilização e geralmente o que está acontecendo a gente tem um IP mas a NET faz isso os operadores também fazem cada cliente cada contratante utiliza o IP com a porta então você tem um IP com cinco pessoas utilizando mas cada um está numa porta então sempre que revelar esse tipo de informação é muito importante também tentar obter o número da porta porque senão você cai num você cai assim num é você cai num universo de cinco seis pessoas aí fica mais complicado para fazer a investigação então a gente tem divulgações de imagens calunióis informatórias toda hora gente toda hora é instagram facebook é whatsapp toda hora tem alguém ofendendo alguém e tem que ficar muito esperto né porque com esse whatsapp agora com com a possibilidade de apagar a mensagem né se a pessoa te mandar até falo bota no modo avião espero perito porque aí você tem como comprovar que a imagem está ali porque se passar aqui a determinado tempo lá para apagar tudo bem agora se estiver dentro daqui a tempo complica e e a pessoa vai decidir o que ela vai fazer da vida se ela vai tentar iniciar um processo na área penal se vai na área civil ou se só quer saber quem foi a pessoa só quer ter ali comprovação que realmente foi aquela pessoa para alguma utilização dela isso aí não importa o fim você tem que elaborar o laudo a partir dela e sempre que fizer esse laudo você é contratado você tem que fazer o que ato notarial porque você não tem presunção da verdade você tem que comprovar que aquela informação estava naquele dispositivo naquela data naquele momento foi enviado do aparelho tal o número do aparelho porque obviamente depois a pessoa você pode com o número do aparelho de quem enviou inclusive no no whatsapp você tem a questão da criptografia entre emissões destinatárias você pode colocar isso também lá no laudo pericial quais são as informações dessa criptografia de ponto a ponto que estava sendo utilizada tudo isso para você ter evidências para comprovar a autoria e com o número do telefone se a pessoa falar que não é ela em um processo pode solicitar o juiz que defira um ofício para que a operadora vamos colocar exemplo aqui a operadora team ela informe de quem que era o aparelho que estava sendo utilizado então ela traz os registros traz o e-mail traz todos os números do aparelho para comprovar além da pessoa que contratou o plano telefônico ali então sempre deixa evidência antiforense tem muito mas sempre deixa evidência sempre tem house a gente tem a questão de e-mail fraudulento que eu falei agora há pouco a divulgação de dados pessoais dos buscadores da web está acontecendo isso também isso aí gente tem muito a ver com informações que a gente coloca em websites e às vezes essas informações são pessoais e o website não toma precaução de não deixar os buscadores como google bing fazer a indexação daquelas informações então às vezes você busca o seu nome lá e tem seu nome seu cpf seu endereço divulgado nessas páginas desses buscadores geralmente se você for entrar um processo contra google ela vai falar que a responsabilidade é do site que ele que deixou que o mecanismo automático dela realizasse a indexação mas aí coisa de processo entra na questão de responsabilidade que o google ainda tem uma responsabilidade sobre isso de indexar e você pode tanto ir contra ele ou contra a empresa do website que estava com seus dados e acontece e divulga essas informações esses problemas hoje que acontece de divulgação dos tal de nudes toda hora que acontece isso fez até uma alteração na lei da Maria da Penha que agora divulgação de conteúdo de intimidade sexual lá está previsto lá agora para você ver como é que está acontecendo isso os legisladores tem que tem que ficar atentos para ir atualizando todas as leis que tem sempre para estar aí buscando amparar a sociedade para a gente ter aí um respaldo aqui não vai exibir tudo ali não ficou meio preto deixa eu ver dá para ver mais ou menos aqui eu só escondi o rosto eu pedi autorização do meu cliente mas eu resolvi deixar os rostos ocultos isso aqui é até o processo que vai ser lá no tribunal do júri existe essa ferramenta que chama fotoforenses que você consegue utilizar um algoritmo dela que ela faz uma análise de nível de erro de borda ou seja se você pegar qualquer outra informação e colocar em cima de uma imagem nessa análise de nível de erro de borda ele consegue te falar se a imagem está alterada se a imagem é autêntica ou não porque ela analisa as bordas das imagens o nível de contraste de borda das imagens e ela consegue te falar se aquela imagem estava se aquele conteúdo estava totalmente naquele ambiente ou ele veio de uma outra imagem e foi colocado ali esse software é excelente então para eu fazer aquela questão da imagem para comprovar que ele estava lá em Angra dos Reis eu também tive que fazer isso para comprovar que a imagem não era alterada que a imagem é autêntica e ele é gratuito? é é ele é gratuito quem perguntou? Existe algum para vídeo também ou não? tem software para vídeo também até hoje eu não utilizei uma eu já cheguei em contato com duas ferramentas para fazer isso isso acontece muito também porque está vendo gente a informática está em tudo acontece um crime e tem um circuito interno de filmagem aí é verificada ali a pessoa que está passando no ambiente cometeu crime até mesmo para fazer a extração daquele DVR tem que seguir um procedimento operacional senão amanhã aquele DVR lá onde estava a informação a imagem ele se perde o HD acontece alguma coisa que estraga o HD ou deteriora a coisa e você não consegue acessar a origem se você não tiver feito o procedimento correto aí você pode fazer um audio em cima disso também no caso esse software ele analisa os pixels da imagem ele vai no nível de pixels em relação a corte na imagem se houver deterioração corte recortar a imagem se não esse tipo de alteração ele não revela aqui é só analisa as bordas se a imagem foi recortada ou não ele não consegue você pode pegar essa imagem e fazer um recorte dela ele não vai te falar se ela teve alteração ou não aí você tem que utilizar outras ferramentas para fazer isso mas é que ele essa informação é muito importante porque hoje o que tem de montagem que a gente vê aí na internet não sabe se é verdade ou não você faz o upload dessa imagem em um segundo ele te retorna o resultado você consegue fazer a análise esse retorno dela é dado em porcentagem como é que é? é dado em porcentagem é dado em porcentagem e aqui não está clarinho infelizmente não apareceu mas tem tipo um contorno aqui é a análise onde ele faz das bordas então o rosto os objetos que estão na mesa ele faz toda a análise de tudo se você colocar um elemento estranho ali ele vai revelar outro contraste antiforense para isso obviamente deve existir se for um profissional habilidoso ele consegue pegar os elementos que tem naquela imagem fazer alguma coisa semelhante ali a computação forense tem sempre isso deixa eu ver então então aqui a gente termina que a questão do avistos na prestação de serviço informático aí entra software entra hardware entra qualquer coisa que você contratar uma empresa e não tiver executando o serviço direito o previsto pode caber aí a contratação do perito para revelar isso que acontece e questão de de honorários periciais eu não cheguei a falar só do valor para a gente fechar a gente quando você é perito do juiz você trabalha com jurisprudência você olha em outros processos quais são os valores que tem de peritos na área da computação forense cobrando então aí você consegue hoje eu falo o padrão que eu olhei de perícia é 4 mil reais então você chega o valor mínimo que você cobra na perícia na área da computação forense é 4 mil reais você está amparado ali para a jurisprudência porque a gente não tem conselho de classe profissão então fica difícil a gente falar quanto que é um valor e mensurar então está mais ou menos nesse fator é claro que para fazer uma análise de um smartphone você não vai cobrar 4 mil reais não vai chegar aí você tem que ponderar as coisas também e não mais é isso eu questão de contato aí é só me chamar lá no instagram lá eu tenho é respondo lá sempre inbox lá eu estou estou indo lá respondendo as pessoas porque facebook já virou terra de ninguém quase ninguém está acessando e-mail na hora que eu chego lá no escritório tem um monte aí eu marco para responder o pessoal mas às vezes demora dias então às vezes quando eu pego lá no instagram e mexo fica mais fácil responder lá no chat e de lá a gente compartilha os contatos que precisar assessoria se alguém tiver interesse em registrar aqui nas secretarias aqui do juiz aqui de Belo Horizonte ou então até mesmo de Minas Gerais e outras comarcas entre em contato comigo que eu passo lá eu tenho modelo modelo de de petição para propósito de honorários modelo para cadastro nas secretarias eu compartilho todos esses modelos que é bom a gente ter tudo organizado um padrão não fica só para a gente isso aí é para a gente deixar a nossa profissão com valor a mais então pode entrar em contato comigo que o que precisar eu falo um curso tecnólogo um curso tecnólogo tem curso técnico que você faz de seis meses de oito meses em relação a área da informática que você vai atuar se você for fazer perícia só em smartphone você só quer pegar litígio em smartphone você faz o curso mas isso daí seria uma especialização ou não isso é um curso comum que você faz a área de manutenção de telefone de smartphone você faz aquele curso recebe aquele diploma não deixa de fazer um curso na área de perito forense para você aprender a mexer nos processos todos você está ali legalmente você está habilitado para ser cadastrado nas secretarias esse curso de perito forense ele é um curso técnico eu consigo achar isso por exemplo na internet você acha na internet tem diversos sites que dão esse curso você consegue ter o certificado porque o MEC não exige que seja diploma nem nada disso como são cursos de poucas horas várias empresas conseguem várias empresas conseguem dar esse curso inclusive tem muito curso presencial também eu prefiro presencial por causa daquele elemento que é o que é o elemento empírico que o perito aprende no dia a dia e vai trazendo aquela informação é muito mais importante também ter isso mas aí são isso são esses certificados que você precisa e você vai apresentar nas secretarias do juiz ou no sistema que vai fazer o cadastro do perito e você vai estar apto ali para ser nomeado por isso que eu falo que às vezes você vai tentar cadastrar e o pessoal lá dos tribunais fala precisa de curso superior aí você tem que explicar não, minha área não tem não é legalmente não tem essa questão de legalmente habilidade a gente não tem conceito de classe tem que fazer explicar o pessoal já teve amigo meu que não conseguiu fazer o cadastro aí eu fui lá conversando justificando e aí autorizou ah sim muito obrigado te perguntar eu sou tecnólogo em redes de computador abranjaria o que nessas áreas de sistema você tem você tem muita perícia nessa área inclusive nessa edição gotado que eu fui fazer porque ali é uma cooperativa e ela tem todo o sistema está integrado então você tem questão de diversos dados a rede você tem questão de diversos dados aí é bom igual eu falei você tem a sua especialidade se você tiver que fazer uma análise num banco de dados você não tiver aquela expertise para aquele banco você contrata o assistente seu para fazer a análise então o assistente do perito fala não você vai analisar só aquilo vai me trazer informação e eu vou elaborar o laudo com isso é bom que essa pessoa também seja habilitada porque também quando eu for dar o respaldo ele é habilitado mesmo que eu não tenha ele é meu assistente mas ele é habilitado geralmente chamam outros peritos para evitar isso nessa área porque a área da informática ela é genérica abrange quase tudo igual o meu curso de análise de sistema eu vi muita coisa mas tem nível de programação que eu não entro e eu tenho um perito amigo meu em turmalina que ele entra nessa área de programação comigo então aí eu chamo ele para fazer essa análise eu posso ser um assistente mesmo que eu não tenha um curso de perícia eu posso ser um assistente então só tendo o teu curso tecnólogo você pode ser um assistente técnico análise de desenvolvimento de sistema por exemplo pode para você ter uma ideia o pessoal nomeia assistente técnico até de outra categoria de outra profissão só para acompanhar o perito então você pode ser sim então mais alguma pergunta que acho que deu deu né encerrou já passou né obrigado então tá obrigado gente obrigado 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 Obrigado.